Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama, e quem me ama será amado pelo meu Pai. Nos recorda Jesus no Evangelho de hoje, abrindo esta nova semana. Acolher o Evangelho, acolher o mandamento de Jesus, é viver segundo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Infelizmente, muitos cristãos têm uma certa lentidão em aceitar os ensinamentos de Jesus. Queremos gostar dele, mas talvez aceitar os seus ensinamentos, muitas vezes, é um grande desafio para nós. É hora de acordarmos, é hora de darmos um passo neste nosso discipulado. Jesus não quer admiradores, Jesus quer homens e mulheres que vivam segundo os seus ensinamentos. Esses, sim, podem declarar o verdadeiro amor por Jesus. Dizer que o amamos é viver segundo aquilo que Ele espera que vivamos. Pensemos nisso e que esta semana seja promissora neste caminho pascal de uma mudança de vida. Deus abençoe você! 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 A CIDADE NO BRASIL